Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso do EBP São Paulo? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. Simbora, matemática no EBP São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo aí. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aulinha de matemática, peço sempre para os nossos alunos que baixem o material da aula, pessoal. Está aqui na descrição do vídeo. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai baixar o material da aula. Onde está o material da aula, Marcão? Está aqui na descrição do vídeo. E em seguida, se você não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E estamos aí, pessoal, graças a vocês, chegando aos quase 400 mil inscritos. Acredito que amanhã a gente já tenha aí chegado a esse número. Muito obrigado aí a vocês por acreditarem aí no trabalho, do nosso trabalho aqui da família MPP. Somos todos, né? Criamos aí a hashtag. Somos todos MPP. Isso tudo é graças a você que acredita aí no nosso trabalho. 400k não é mole, não. E a tendência, ó, é chegarmos aí a um milhão de inscritos, pessoal. Por isso que nós sempre falamos aqui. Compartilhem, divulguem o nosso vídeo. Porque, pessoal, a nossa missão aqui é ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Numa linguagem nossa, ó, espalha pra geral e vamos juntos nessa caminhada. Mas antes, né, não posso deixar aqui, né, de compartilhar com vocês mais um depoimento de um membro da família MPP. Tá aqui, ó. É um relato, né, mais uma prova real de que o trabalho, né, o método realmente, ele funciona. Então, vamos lá. Olha aí o depoimento do Alexandre. Oi, pessoal. Gostaria de agradecer aos professores por essa iniciativa em dar aulas nota 10, ótimas explicações, macetes, e ficou muito fácil essa matéria depois que conheci o MPP. Passei no concurso aqui em Jundiaí. Estamos muito felizes aqui em casa. Que Deus os abençoe. Venci o inimigo. KKKKK. Alexandre Alves Lima. Alexandre, muito obrigado a você por deixar aí esse depoimento aqui no nosso site. Com certeza, essa sua vitória vai incentivar aí outras pessoas. E eu tenho certeza, você que está assistindo, que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. E sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula rumo aos 400K. Com certeza, mãe, já passamos aí desse número. E isso tudo é graças a vocês. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e simbora rumo à nossa aulinha. Está aqui, pessoal. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram. Está aqui, ó. Muito fácil. Arroba, marcão, MPP. Vá lá que a gente troca uma ideia. E agora, de verdade, bola rolando no Maracanã. Sacanãã. Simbora. Nossa primeira questãozinha. Como eu falei, deixa eu aparecer aqui novamente. Caneta e papel na mão. Cabeça de gelo. E vamos arrebentar a Moneste. Pessoal, essas questões desse aulão de hoje são da última prova que teve para o MP. Para alguns cargos técnicos. Essa provinha, se não me engano, foi para o cargo de eletricista. Teve uma provinha agora em novembro. Então, está fresquinha aí. Vai acontecer alguma coisa parecida com isso, porque foi a última prova, a prova mais recente. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Simbora para a nossa primeira questãozinha, pessoal. Está aí. Simbora. Uma barra, ó. Uma barra de ferro foi cortada em dois pedaços. De modo que o comprimento do menor pedaço, tudo lindo, ó. É igual a três oitavos do comprimento total da barra. Sabendo que o comprimento do maior pedaço era dois metros, então o comprimento total da barra era... Vamos lá. Eu sei que a tua mão... Eu sei que você está doido para equacionar. Os tarados por conta já quer montar aí uma equação. Bi, 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 bo, 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 né? E ir direto para o braço. O cara não raciocina. Só que aqui é o método MPP, né, cara? É o método que vai, com certeza, te aprovar. Vamos aqui. Vamos pensar um pouquinho. Vem com o tio Marcão. Qual é a jogada aqui? Está aqui a barra de ferro. Ele falou o seguinte. De modo que o comprimento do menor pedaço era igual a três oitavos. Então, vamos considerar aqui que esse pedacinho aqui seja o menor. O menor vale quanto? Três oitavos. Se o menor vale três oitavos, o maior vale quanto, pessoal? Cinco oitavos. Sim ou não? Lindo na foto. Marcão, eu me enrolo todo para achar o que falta. Então, vamos lá. Se o menor vale três oitavos, o maior é o que sobra. O que sobra é para o maior. Como é que a gente acha que sobra? É só pegar o de baixo e diminuir para o de cima. Então, oito menos três vai dar quanto? Cinco. Então, se o menor ficou com três partes de oito, o maior ficou com cinco. Essa é a ideia. Então, aqui é o menor pedaço. E aqui é o maior pedaço. Pegou a visão aí? Tranquilão? Deixa eu aparecer aqui de novo. Vamos lá. Menor pedaço, três oitavos. O que significa três oitavos? Três partes de oito. Então, o que sobrou para o maior pedaço? Cinco. Ah, Marcão, eu não tenho essa visãozinha. Thunder Cat Roll além do alcance. Beleza. Para saber o que falta, o que sobrou, você vai pegar o de baixo e vai diminuir o de cima. Então, oito menos três vai dar quanto? Cinco. Então, para o maior, sobraram o quê? Cinco partes de oito. Legal? Agora a questão está morta, pessoal. Por quê? Deixa eu sair daqui. Olha o que ele fala lá no texto. Que o maior pedaço vale dois metros. Está aqui. Ele fala que o maior pedaço vale quanto? Dois metros. Pessoal, repete aí na sua casa. Vamos lá. Chegou a hora da alegria. Apareceu o igual, encontra o total. Repete aí na sua casa. Apareceu o igual, encontra o total. Ou seja, se ele está falando que o maior pedaço era de dois metros, em outras palavras, cinco oitavos equivale a quanto? A dois metros. Aí, pessoal, entra o método MPP. Olha que dica maneira. Apareceu o igual, encontra o total. Nem troque ideia com a questão. Vamos lá. Como é que a gente vai encontrar o total, pessoal? É muito simples. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. O de cima seria o numerador. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Pega a visão. Vamos lá. Apareceu o igual, encontra o total. Beleza? Então, sempre que acontecer isso, apareceu o igual, encontra o total. Você vai igualar a fração a um valor numérico. Quando acontecer isso, para tudo. Você já vai encontrar o total. Mas como é que você vai encontrar o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima, que é o numerador da fração. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Então, 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Vou fazer até a continha aqui, para não atrapalhar o coleguinha na prova. Zero é emoção. Vamos lá. 2 dividido por 5. Antes que você abra o berreiro aí. 2 dividido por 5. Não dá? Coloca o zero e é vírgula. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, 2 dividido por 5 é 0,4. Agora, eu pego o resultado e multiplico pelo de baixo, que é o denominador. 0,4 vezes 8. Lindo demais. Princípio do esquece. Pensa que ali é o 4. 8 vezes 4, 32. Só que tem a vírgula e você volta uma casa. Então, pessoal, qual era o total? Qual é o comprimento total da barra? 3,2 metros. Gabarito. Letra A. D. Aprovado no MP São Paulo. Gostaram dessa dica? Legal? Beleza? Então, pessoal, questãozinha aí de fração, que com certeza vai cair novamente na prova agora do cargo administrativo. Legal? Vamos lá. Simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal, nossa segunda questãozinha aí. Vamos lá. Olha o texto. É por isso que o aluno erra. Ele fica apavorado ali com o texto. Deixa eu até ficar aqui no cantinho. Depois eu saio. Ele fica apavorado com o texto e acaba errando a questão. Questãozinha argentina, muito batida nas provas da UNESP. Vamos ver se você sabe qual é o assunto. A galera que já identificou qual é o assunto dessa questão, já coloca aí no bate-papo para a gente. Vamos lá. Energia lá em cima. Caneta e papel na mão. Rabisca isso aí, cara. Vamos lá. Rumo à sua aprovação. Vamos lá. Está aí. Jorge está aqui. Precisava guardar determinado número de peças em caixas. De modo que em cada caixa tenha o mesmo número de peças. Já é o chamarisco para a questão. Ao realizar a tarefa, Jorge percebeu que colocando 12 peças em cada caixa, utilizaria todas as caixas que tinha e todas as peças ficariam guardadas. Percebeu também que poderiam colocar 15 peças em cada caixa. Ou 18 peças em cada caixa. Em que todas as peças também ficariam guardadas. Mas sobrariam caixas vazias. O menor número de peças que Jorge precisa guardar é... Então, vamos lá, pessoal. Probleminha de contagem, né? Então, aqui é como se ele contasse de 12 em 12, de 15 em 15 e de 18 em 18. Então, pessoal, vamos lá. Esse probleminha é de quê? De MMC. Então, vamos lá. Tirando o MMC entre 12, 15 e 18. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A letra saiu feia. Vamos lá. Entre 12, 15 e 18. Então, a ideia é essa. Com sobra ou sem sobra, o probleminha é de MMC. Vamos lá. Por 2 vai dar 6, vai dar 15, vai dar 9. Por 2 vai dar 3, vai dar 15, vai dar 9. Dá por 2 de novo? Não. Por 3, vai dar 1. Vai dar 5. Vai dar 3. Por 3, vai dar 1. Vai dar 5. Vai dar 1. E por 5, vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. É a hora de parar. Aí, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, vai dar 36. E 36 vezes 5, vai dar quanto? 180. Então, o menor número de caixas que Jorge precisa guardar seria quanto? 180. Gabarito, letra D de dado. Legal? Finalizamos aqui mais uma questão. Então, todo o probleminha... Deixa eu sair daqui. Quase atrapalhei ali na questão. Mas não tapei os números. Graças a Deus. Então, pessoal, todo o probleminha que tem uma ideia de contagem ou de período, esqueci até de falar, a questão é de MMC. Com sobra ou sem sobra? Você ignora essa parte. Com sobra ou sem sobra, o probleminha é de MMC. Legal? Por causa da ideia da contagem. Então, passamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. Ao término de uma pintura, sobraram 9,6 litros de uma mesma tinta, que foram colocados em latinhas menores. Utilizando toda a tinta que sobrou, foi possível encher 5 latinhas, cada uma delas com 1,2 litros. e algumas latinhas de 900 ml cada. O número de latinhas de 900 ml que foi utilizada é... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Simbora. Opa. Vamos lá. Ele utilizou 5 latinhas de 1,2 litros. Então, quantos litros ali ele conseguiu eliminar? Vamos dizer assim. É só multiplicar 5. Deixa eu botar aqui. Quantos litros? 9,6. Ele usou para armazenar esses 9,6 litros. Ele usou 5 latinhas, cada uma com 1,2 litros. Então, quantos litros ele já guardou? Ele conseguiu guardar. Vamos lá. 5 vezes 1,2. 5 vezes 1,2 vai dar 6. Então, nessas 5 latinhas, ele já armazenou ali 6 litros. Então, sobraram quantos litros para as latinhas de 900 ml? É só diminuir. 9,6 menos 6. Isso aí vai dar 3,6 3,6 litros. Então, esses 3,6 litros serão armazenados em latinhas de 900 ml. Só que, lembrando, 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, eu vou passar aqui para a ml. 3,6 litros é a mesma coisa. Vou passar para a ml aqui. 3,6 litros é a mesma coisa que 3.000 e 600 ml. Aí ficou fácil, pessoal. Uma lata não equivale a 900 ml. Agora, quantas latas seriam necessárias para 3.600 ml? Não sei. Aí ficou fácil. Se eu tenho mais tinta, com certeza eu tenho mais latas. não é isso? Se eu tenho mais tintas, eu tenho mais latas. Esse L aqui é de lata. Então, se as duas aumentaram, são diretamente proporcionais, é só cruzar. Então, ficou aqui 900x igual a 3,6 x vai ser igual a 3,6 dividido por 900. Isso aí vai dar 4. Gabarito, letra D, de dado. Então, essa questão, pessoal, é mais raciocínio mesmo, né? Não tem uma fórmula, não tem uma coisa aí que fala assim, ah, essa questão é de outro mundo. Não, é você ir interpretando ali e matando a questão. Então, para armazenar o restante, que eram os 3,6 litros, precisamos de quantas latinhas em 900 ml? 4. Legal? Então, partimos aí para a próxima questão. O que não poderia ficar de fora, que caiu nessa prova bem recente, foi uma questãozinha de geometria. Questãozinha bem interessante. Vamos lá. Um terreno retangular ABCD foi construído em um galpão com 360 metros quadrados de área e uma garagem de 66 metros de perímetro, ambos retangulares, conforme mostra a figura. Legal. O perímetro da área livre sombreada é cuidado para o inimigo não agir. Vamos lá. cabeça de gelo. Tem que fazer a questão no totózinho. O que ele está falando para a gente? Que a área do galpão, está aqui, o galpão, a área do galpão é de quanto? 360 metros quadrados. Como é que a gente acha a área do retângulo? É base vezes o que? Altura. Como eu já tenho aqui a base que vale 30, para descobrir a altura, basta dividir. É só pegar 360 e dividir por 30. 360 dividido por 30 vai dar 12. Então, eu já sei que a altura do galpão vale quanto? 12. Simples assim. Beleza. se esse pedacinho aqui vale 12, aqui também vale 12. Se esse pedacinho aqui vale 8, aqui também vale 8. Lembrando, perímetro é a soma dos lados, é o entorno da figura. Só que na garagem, ele está falando que o perímetro da garagem é 66. Só que aqui eu já tenho quanto? Perímetro não é a soma dos lados? Se eu somar esse lado com esse, eu já tenho aqui 16. Então, 66 menos 16 vai dar 50. Como esses dois lados são iguais, 50 dividido por 2 vai dar 25. Vai 25 para cada lado. Lindo demais. Só que vamos lá, pessoal, pega a visão. Deixa eu até apagar aqui para não embolar o meio de campo. Pega a visão. Pergunta aos senhores, quanto vale esse pedacinho que eu pintei aqui? Coloca ele no bate-papo. Esse pedaço vale 25. E isso tudo aqui vale 30. Pergunto, quanto vale esse pedacinho aqui? Pô, marcau moleza. É só diminuir. 30 menos 25. Que vai dar quanto? 5. Então, esse pedacinho aqui, que eu vou apagar, ele vale quanto? 5. Lindo. Agora, pessoal, vamos lá. Quanto vale esse pedaço aqui? Esse pedaço é 50 menos 25. E vai dar quanto? 25. Aí, pessoal, é um joguinho de paciência. A questão já está quase morta. Quanto vale esse lado aqui? 12 mais 8, 20. Então, aqui também vale 20. Para matar a questão, falta encontrar esse pedaço aqui. Deixa eu até apagar aqui o restante para não empolar. Para encontrar aquele pedaço ali, eu mato a questão. Correto? Agora, como é que a gente vai encontrar aquele pedacinho ali, pessoal? diminuindo. Tudo vale 50. Tudo vale 50. Se esse pedaço aqui vale 30, aquele ali é 50 menos 30. Vai dar quanto? 20. Agora sim, eu posso encontrar o perímetro da área livre. Como é que a gente vai encontrar esse perímetro? É a soma dos lados. 20 mais 20. Quanto é que dá 20 mais 20? 40. Beleza? 40 mais 25. Bom, 40 mais 25, Marco, vai dar 65. 65 mais 8. Bom, 65 mais 8 vai dar 73. 73 mais 5. Bom, 73 mais 5 vai dar 78. E 78 mais 12, Marcão? Vai dar quanto? 90. 78 mais 12 vai dar 90. Então, perímetro dessa figura vale 90 metros. Gabarito, letra C. e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito que acabou essa aula maravilhosa. Pessoal, essa foi a nossa última questãozinha, mas, antes de qualquer coisa, comemore, né? Comemore que é mais uma aulinha para a conta. Finalizamos aí mais uma aula rumo ao Ministério Público de São Paulo. Com certeza, essas aulas estão aqui no nosso canal. Pelo menos, é o que a gente deseja, né? Que realmente ajudem aí vocês e que vocês arrebentem aí no dia da prova, nesse mês de novembro. Está chegando e vamos juntos rumo à sua aprovação. Muito obrigado novamente, né? Chegamos aí, estamos amanhã, se de repente até hoje mesmo, né? A gente já alcança esse número de 400k, 400 mil inscritos e a nossa pretensão é chegar a um milhão e precisamos muito, muito de vocês. Vocês, né? De um lado e nós somos todos, repete, somos todos MPB. Legal? Muito obrigado de coração. Agora vamos a alguns recadinhos, pessoal. Está faltando aí alguns dias para a prova, sabemos disso, né? E está aqui a solução para a sua aprovação. Até rebou. Ah, mas falta pouco tempo? Cara, é só você pegar a quantidade de aulas e dividir, né? Pega a quantidade de aulas e divide pela quantidade de dias até a prova. Eu te garanto que isso aí deve dar aí uns sete ou oito vídeos por dia para você assistir, perdão. Os sete a oito vídeos aí em média para você assistir diariamente até a data da tua prova. Então, existe uma luz no fim do curso. Basta você ter esse comprometimento. Ah, Marcão, eu não vou conseguir aí. Beleza, então nem compra o curso. Depois você vai começar a encontrar culpados. O mal do ser humano é, cara, é o que eu falo, de todo mundo é assim, né? Nas nossas derrotas, a gente sempre quer encontrar um culpado, né? Coloca um monte de empecilho, não vai dar, não vou conseguir, eu tenho filho, eu chego tarde, cara, então, cara, deixa como está. Fica aí do jeito que você está, vai, né? Uma hora você vai acordar. Tomara que não seja tarde demais. O melhor investimento, pessoal, é quando você investe em você, né? E principalmente na sua carreira, eu falo dessa forma, na sua carreira de estudante, porque quando você passar no primeiro concurso, cara, você já vai pensar em outro. As coisas mudam, as amizades são outras, teu pensamento, cara, já muda, né? Não é mais aquela galera da cervejada, não é mais aquela galera da bebedeira, da festa, né? Enfim, né? A galera que só te chama, né? Para a balada, ninguém chega na tua casa perguntando se está precisando de alguma coisa, o cara só pensa, ah, é bebida pra cá, é bebida, é festa pra cá, é Natal chegando, é roupa de Natal, cara, esquece isso. O melhor investimento tem você. Lembre-se disso. E com certeza, você sendo aprovado na bebê, tudo muda, né? Você vai poder ajudar as pessoas da sua família, dar uma qualidade de vida melhor pra você, caso você tenha filho, né? Para o seu filho, tudo muda, as amizades são outras. Você já vai pensar, passou pro cargo de auxiliar, você já vai pensar pro cargo de técnico, vai pensar em fazer uma faculdade, né? Mudou, o ambiente mudou, é outra coisa, é outra coisa. Então, pessoal, o estudo, com certeza, ele vai mudar a sua vida. A única coisa, quem é pobre, como eu posso falar isso, a única coisa pra quem é pobre, pra mudar de vida, é estudando, estudando muito. E muito mesmo. Então, tá aqui um curso que com certeza vai ajudá-lo aí na sua preparação. Esse curso, ele tá com três pontos. Maiores informações sobre esse curso tá aqui, na descrição do vídeo. Legal? Tá o link do curso, você vai ter, né, clicando nesse link, vai ter todas as informações, os bônus, do que nós oferecemos, e no final, tem o valor do seu investimento. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais, ou através do nosso WhatsApp, que tá aqui também, na descrição do vídeo. Legal? Beleza? E agora, vamos à nossa mensagem, pessoal. Tô muito emocionado hoje com essa notícia que vamos chegar aí aos 400 mil inscritos, 400k. Bom, muito obrigado mesmo, de coração. Somos todos MPP. Então, tá aqui, pessoal. Vamos lá. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. Então, pessoal, nunca perca a vontade de vencer. Nunca perca a vontade de vencer. Mesmo que você tenha tido aí algumas derrotas, não apague isso dentro de você. Como ali, olha a mensagem, glérico, veríssimo. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. Então, não perca a vontade de vencer. Legal? Pessoal, muito obrigado. Um beijo aí no coração de todos. E, cara, 400 mil inscritos. Isso é muito legal. Valeu, pessoal. Matemática é o quê? Para passar. Valeu.